Música Há 26 anos o Batalhão de Missões Especiais, o BME, da Polícia Militar, protege a população capixaba. E nesta segunda, 3 de setembro, foi comemorada a existência da corporação com uma solenidade no quartel do BME em Vitória. Durante o evento, o governador do estado, Renato Casagrande, destacou a nova lei sancionada. Agora não é mais necessário fazer cursos para que os oficiais sejam promovidos. O BME é uma força especializada, trabalha em operações especiais, trabalha em ações que exigem uma presença mais forte, mais intensa. Essa força ajuda em diversas operações de redução de homicídios no estado do Espírito Santo e isso tem dado resultados objetivos para nossas comunidades. O governo do estado investiu mais de 5 milhões e 600 mil reais na aquisição de equipamentos, viaturas e armamentos que possibilitaram o sucesso das operações especiais do BME. Foram 5 milhões de equipamentos, viaturas, armamentos que, sem sombra de dúvidas, contribuem muito para as operações lá na ponta, que a gente costuma chamar, onde a tropa realmente está atuando em benefício da sociedade nessas áreas definidas no programa do estado presente. Durante a solenidade, os pioneiros do BME foram homenageados. Toda a corporação, cada policial tem a sua importância, mas o batalhão de missões especiais tem um papel todo dele e que tem desempenhado sempre muito bem, tem premiado a população capixaba com uma atuação brilhante. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma